No último sábado foram registrados dois homicídios em Teresina em menos de três horas. Em um dos casos o corpo foi encontrado degolado, no outro a vítima de uma tentativa de assalto teria reagido e matado o suspeito. Wesley Rafael da Silva, de 25 anos, foi encontrado morto por populares na manhã de sábado na Vila São Francisco, zona norte da capital. De acordo com o nono batalhão, uma moto estava perto do corpo. A vítima apresentava um corte no pescoço. O outro homicídio também ocorreu na manhã de sábado, por volta das seis horas da manhã, na rua 15 de novembro, no bairro Lorival Parentes, zona sul de Teresina. Um homem que não teve a identidade revelada pela polícia foi assassinado com três disparos de arma de fogo. Segundo a PM, ele praticava assaltos na região na companhia de um comparsa e foi alvejado. O comparsa também foi baleado, mas fugiu. As investigações dos dois homicídios vão ser realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.